Foi enterrado hoje à tarde em Campinas, Paulo Barros Camargo, veterano que lutou durante a Revolução Constitucionalista de 1932. O ex-combatente de 96 anos estava internado há 10 dias no Hospital Samaritano e sofreu falência múltipla dos órgãos. Durante o movimento armado que aconteceu no estado de São Paulo, ele comandou o quartel de Limeira. Parentes e amigos se reuniram para a despedida de Paulo Barros Camargo, um dos combatentes da Revolução Constitucionalista de 1932. Em cima do caixão, as bandeiras da Academia Campinense de Letras e do estado de São Paulo, além do capacete usado por ele durante a batalha. Ao lado, representando guardas de honra, quatro homens da polícia militar usando réplicas da farda da época. Aqueles que morrem no cumprimento do dever, na Revolução ou no dia a dia, eles recebem uma guarda de honra. São formadas por quatro militares que estão ali como se fizessem a segurança do caixão. Em homenagem a esse veterano, lutou na Revolução e lutou durante toda a sua vida para defender esse ideal paulista. Além de ter lutado aos 16 anos de idade na Revolução, ele presidiu a Sociedade Veteranos de 1932 de Campinas. Em reconhecimento às suas ações, foi condecorado com diversas honrarias e medalhas. Recebeu também título de cidadão campineiro e honra da Academia Campinense de Letras. A Revolução Constitucionalista de 1932 foi um movimento armado que aconteceu no estado de São Paulo entre os meses de julho e outubro daquele ano e pretendia derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e promulgar uma nova constituição para o Brasil. Camargo deixa quatro filhos orgulhosos de terem participado da vida do veterano. É uma honra. A importância dele estava no gesto dele, nesse ideal de constitucionalidade. Esse é o grande legado que ele deixa para toda a família. Como última homenagem, um policial militar executou um toque de silêncio.